Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é novo no canal, clique em baixo para se inscrever. Seja muito bem-vindo, deixa o gostei e ativa o sininho, demorou? Galera, eu estou aqui hoje com o GLX, carrinho bem embaixo nas fixas aqui, tá? O carrinho chegou para mim de guincho, o cliente falou que estava com problema de injeção, levou num mecânico para ele arrumar, e o rapaz mexeu em várias coisas, condenou a sonda lambda, o cliente comprou uma nova, montou, não mudou nada, aí o rapaz condenou o módulo, aí o cliente resolveu dar um stop, falou para o cara não mexer mais, e daí então o carro ficou parado já tem mais de um ano, certo? Vou mostrar um pouquinho só para vocês aqui, olha essa elétrica que está aqui atrás, galera, toda zoada, tá? No dia que o cliente trouxe, a gente tentou dar a partida no carro, mas ele não funcionou, por conta da bomba. Aqui na bomba eu já mexi, tá? Ele estava faltando a guarnição aqui, já coloquei a guarnição para não ficar cheirando gasolina aqui para dentro, já consegui destravar a bomba também para funcionar, certo? Agora eu vou pôr um pouco de gasolina, né? E vou dar a partida para aí sim começar a analisar o que vai precisar ser feito aqui, tá? Vocês podem ver que o vidro aqui também está quebrado, né? O cliente falou que foi transportar, não sei o que, e bateu o portão no vidro e quebrou, mas ele já tem outro. Está aqui, ó. Só que eu não instalo, né, galera? Então ele vai mandar instalar depois. Então eu ainda não sei o que me espera aqui nesse carro, tá? Vou pôr gasolina, vou dar a partida, ver se ele funciona para aí ver quais os sintomas que está causando aqui. Aí, galera, coloquei a bateria aqui do Corsa, né? Porque o carro dele aqui está sem bateria. Ele trouxe uma bateria, mas ela está ruim. Essa aqui, ó. Mas ela está morta, tá? Não pega carga nenhuma. Aí, galera, eu fui lá, coloquei a bateria, fui tentar dar uma partida, né? Porque eu preciso ligar o carro para saber o que está acontecendo. Quando eu virei a Chevrolet que foi acionar o motor de arranque, eu escutei um estalinho. Mas bem levinho, como se fosse tipo um fusível queimando. Só que foi aqui na frente. Aí eu vim aqui olhar, galera. E se liga o automático do motor de arranque, ó. Ó. Soltinho, galera. Então eu vou ter que desmontar, arrancar esse motor de arranque aqui do lugar. Para ver o que... Por que que fez isso daí? O que que está acontecendo? Prontinho, galera. Ó, o motor de arranque já no lugar. Eu saí e comprei os parafusos, né, galera? Não sei se vai dar para ver os parafusos novos, tá? Por quê? Porque o que estava segurando o automático aqui no lugar, era isso aqui, galera. E forca gato. Isso para vocês verem. Eu já vi gambiar, mas isso aqui é nível 2 já, entendeu? E vocês pensam que acabou? Você liga. Eu fui dar uma olhada aqui na parte de arrefecimento. Por quê? Porque o carro dele está sem água e, ó. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó. Eu acho que isso aqui é coisa de barata, tá? Mas eu vou tirar aqui e vou dar uma limpada antes de pôr água ali. Aí eu fui dar uma olhada aqui na mangueira e se liga nisso, galera. Ó. Abraçadeira para quê? Bora colar. Ó. A mangueira está colada no radiador, ó. O radiador inteiro tem essa lateral colada, ó. Pensa, que beleza. Galera, eu não comecei nem a fazer serviço nenhum no carro e quanto mais eu mexo, mais gambiarra eu acho, para vocês verem, né? Mas beleza. Eu vou tirar aqui, vou dar uma limpada, vou ver se eu coloco um pouco de água, só para o motor não funcionar seco, né? Vou olhar o óleo para ver como é que está e vou tentar dar uma partida aqui para ver. Voltei, galera. Aqui, ó, não teve jeito. Eu tive que trocar a bomba, tá? Por mais que eu fiz ela funcionar de novo, ela não está com pressão suficiente. Ela não está conseguindo alimentar o sistema, então eu já fiz a troca, tá? Coloquei uma bomba magnética amarela, certo? E daí, galera, aqui eu já adiantei bastante coisa na parte de teste e tudo, mas deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. Depois que eu troquei a bomba, fui dar uma partida no carro, explodiu uma mangueira de gasolina aqui embaixo. Vou mostrar aqui, ó. Ele está usando esse filtro, que é o errado, tá? Não é esse modelo. E essa é a mangueira de gasolina que estourou, né, galera? Dá para ver que ela está bem rachada, ó. E ela estourou o bico aqui, ó. Até rompeu aqui, tá vendo? Lógico que eu cortei o pedaço, né? Mas ela rompeu bem aqui, certo? Aí eu fiz uma emenda direto, só para poder ver se o carro ia funcionar, né? E daí, dei uma partidinha nele e ele funcionou, certo? Mas antes disso ainda, na hora de dar a partida mesmo, ele começou a dar uns estouros no escapamento. Aí eu vim aqui conferir o ponto do carro, né? Se a correia estava no sincronismo certinho. A correia estava ok, mas aí os cabos de vela aqui, ó, eles estavam errados a sequência, tá? O correto é 1, 3, 4, 2. Aqui ele estava com 1, 2, 3, 4. Tipo, ele estava em sequência, sabe? Então, eu troquei, dei a partida, o carro funcionou, certo? Aqui eu estava passando o scanner, né? Eu já desliguei. Aí, galera, o carro funcionou, tudo bonitinho. Porém, a lenta dele estava muito irregular, certo? Aí eu fiz uns testes ali na frente, né, galera? Sensor TPS, atuador, tudo bonitinho. E daí eu peguei um defeitinho que era no Relê 30. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Relê 30 que estava no carro do cliente, tá vendo? Ele está sem a capa já. E aqui tem as soldas trincadas, certo? Aí, para não usar esse daqui, eu peguei um outro Relê que eu tinha, coloquei no lugar. Aí eu fiz somente alguns ajustes, né? Ainda falta fazer muita coisa ali na frente, mas, ó, mostrar um pouquinho para vocês como ficou a lentinha do carro, ó. Ó, essa é a lentinha dele agora, até o momento, certo? O carro já está quentinho, né? Porque eu já estava fazendo vários testes nele aqui. Deixa eu dar uma acelerada, ó. Então, está perfeitinho, tá vendo? Por enquanto, ele está assim. Aqui, falta mexer muita coisa ainda, né, galera? Principalmente parte elétrica. Tirar, ó, essas ligações aqui, ó. Que seria a adaptação do ar-condicionado nesse carro. Esse aqui é um GLX 95 sem ar-condicionado, né? Então, o ex-proprietário fez essa adaptação. Porém, essa ligação aqui, né, galera? Sem comentários, certo? Aqui, na parte da sonda lambda, o cliente tinha levado o carro para um outro mecânico, né? Ele condenou a sonda, aí o cliente comprou. Por algum motivo, não sei se tinha fio corrompido ou coisa do tipo, o mecânico trocou os dois plugs, né? Tanto da sonda quanto a original do carro. Porém, ele fez a ligação errada, né? Então, eu refiz a ligação de novo, coloquei do jeito certo, tá? Porém, ainda tem muita coisa na parte elétrica para ver aqui. Porque está dando problema de tensão aqui no carro, tá? Então, também no relé pendurado, esse carro usa xenon também, mas tem muito fio, tá vendo, ó? Cruzando aqui, ó, no meio do nada. Indo lá para dentro, que depois eu vou ter que avaliar tudo certinho, tá? Aqui, quando eu coloquei água também, não estava retornando a água aqui. Então, eu tive que fazer uma limpeza aqui no pé do cabeçote. Então, agora já está normal, né? Tanto é que o carro já funcionou, tudo bonitinho. E é isso aí, agora. Fazer a troca daquele filtro lá. Colocar a mangueira de gasolina certinho. E depois ir ajeitando toda essa parte elétrica aqui. Aí, galera, voltei. Desmontei aqui toda a frente do carro. Deixei aqui de separado. Por dois motivos, tá? Primeiro, para conseguir ver a parte elétrica aqui mais fácil, tá? Porque, ó... Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é o chicote original do carro. Aí, emendaram dois fios para fazer a ligação da cebolinha, né? Aí, tem esse monte de fio aqui, ó. Ligado no positivo. Tem um relé aqui. Provavelmente deve ser a parte do farol aqui, tá? E eu desmontei a frente assim porque eu vou trocar o radiador, né? Eu fiz o teste de pressão ali e deu vazamento aqui, galera. Agora dá para ver melhor, ó. Toda essa parte aqui, ó. Com duro epóxi e tal. Então, acabou vazando aqui. Então, eu vou ter que trocar esse radiador, tá? Aí, eu desmontei toda a frente aqui porque eu vou tirar esse radiador aqui. Que seria do ar-condicionado, tá? E também para ficar mais fácil aqui a visualização, tá? Não precisaria desmontar toda a frente do carro para fazer a substituição aqui do radiador. Porém, nesse caso aqui, foi preciso, tá, galera? Porque eu vou mexer em muito mais coisas. Vou eliminar toda essa parte do ar-condicionado aqui. A parte da sonda que eu falei para vocês, ó. Tá vendo, ó. Esse plugue é mais moderno, né? Então, foi mexido nessa parte aqui. E quando foi mexido e instalado aqui, foi feito de qualquer jeito, né? Então, eu já consertei também. Vou eliminar esse chicote aqui. Então, né? Vou pegar geral aqui na parte elétrica desse cofre para dar um talentinho, certo? Vamos trocar esse radiador. Vou trocar filtro, óleo de motor. Vou trocar aqui as correias. Filtro de gasolina, que está faltando. Vou trocar também o kit de trambulador. Prontinho, ó. Tirado aqui o radiador. Vou mostrar para vocês, ó. Radiador do ar-condicionado. Radiador de água. Olha o estado que estava isso aqui. Realmente horrível isso aqui, tá, galera? Até está quebrado aqui, né? Porque... Por isso que deveria estar cheio de durepox, né? Deve ter quebrado aqui. Está quebrado aqui embaixo. Então, aqui eu vou reaproveitar somente o defletor, tá? Aqui eu vou comprar radiador. Você pode ver que tem bastante furos nele, né? Na verdade, não furou o sistema. Mas, assim, a parte aqui da serpentina, né? Tudo amassado. Isso aqui parece que enfiaram uma chave aqui. Vou comprar um cebolão novo também. Provavelmente, eu não sei se eu vou comprar o original ou se eu vou comprar universal igual estava, né? Eu vou ter que olhar primeiramente aqui no chicote para ver se vai dar certo e colocar o original de novo. Vamos seguindo aí com as coisas, né? Vou tirar esse filtro depois que a gente vai trocar esse óleo de motor. Então, vocês podem ver, ó, que o chicote aqui, ó, tem bastante coisa para a gente fazer, né? Então, refazer isso daqui legalzinho, né? Tem dois fios aqui, ó, que sai do alternador e vai para a bateria. Isso daqui eu vou ter que tentar entender o porquê, né? E aí também, se precisar, eu vou tirar um deles, né? A parte aqui da ventoinha, né? Que está refazer também. Mas aqui, ó, parece que não foi cortado nada do chicote original, né? Provavelmente dá para usar o cebolão original de volta, que é até melhor, certo? A ligação estava feita com esses dois fiozinhos aqui, ó. Está vendo? Já estão tudo ressecado. Olha como é que foi prensado isso aqui, ó. Isso aqui para soltar, ó, dois palitos, né? E o carro ter problema de aquecimento, ó. Olha como é que foi feita essa ligação, galera. Por isso que eu falo, elétrica, não dá para fazer isso aqui, ó. Entendeu? Não vale a pena o risco fazer de qualquer jeito, só para ver funcionar, entendeu? Motor de arranque com os parafusinhos, né? Porque eu lembro que eu mostrei para vocês, estava com o enforca gato aqui. Outra coisa ridícula. Aqui tem a parte do chicote, ó, que seria para fazer a ligação da bateria. E pelo que eu vi aqui, ó, a ligação da bateria está vindo aqui, ó. Está saindo nesse fiozinho branco que está ligando. Sabe lá Deus onde, né? Então eu vou ter que ver isso aqui também. Aí, galera, eu voltei. Agora aqui a frente já está montada. Aqui eu já adiantei tudo, né? Então, troca de óleo de motor já fez. Direção, freio e arrefecimento já estão tudo feitos, tá? E a parte elétrica também, ó. Mostrando um detalhe aqui para vocês, ó. Não tem mais aquele monte de cabo pendurado aqui, tá vendo? Aqui a parte do ar-condicionado, ó. Isolei ali, tirei toda a fiação, todo aquele sistema, tá? Está aqui toda a sujeira. Aqui a parte de radiador, as mangueiras do ar-condicionado, né? Aqui também eu troquei o suporte da bateria dele, porque o dele estava quebrado aqui onde encaixava o reservatório aqui da direção, né? Então agora ficou firme no lugar, certo? E agora eu vou fazer o último serviço, que seria a troca da correia aqui, onde vai sair o vídeo exclusivo aí, fechou? Tá aí, galera, ó. Carrinho finalizado, tá? Não mostrei para vocês funcionando, mas era só a parte do acerto mesmo. Obrigado. Valeu, mano. Esse é o carrinho saindo de guincho, que vai instalar o vidro, vai fazer a higienização e tal, mas se quiser se rodar, já está funcionando perfeito. In the mix, in the band.